Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, hoje eu me encontro na cidade de João Pessoa, estou aqui no hospital universitário, Lauro Vanderlei e o Popular HU, está de reforma, está ficando bom, está há bastante tempo que estava precisando, vai ter o sancionamento, quem quiser colocar seu carro, o bicho é grande, é antigo, estão aí reformando, estão colocando pastilha cerâmica, para colocar uma parte, quase a metade, já vim aqui mais uma vez com um Panta, de vez em quando ele me chama aqui para vir ao médico, acho que ele tem um pequeno trauma de vir dirigindo para João Pessoa, onde a gente mora ele desenrola lá, ele fala alternativa também, aí quando vir para João Pessoa, acho que devido ao nervosismo, acho que ele tem problema do coração, já foi operado várias vezes, aí vem aqui, ele veio de manhã, tirou sangue, agora à tarde vai mostrar o médico, aí vem aqui, deixei a esposa dele lá, funcionários dois, é um pouco distância daqui, já fui no centro, resolvi também umas pendências dele, eu vim só de motorista, hospital, universidade, uma pessoa, lá na frente da universidade e aqui também faz parte, ele foi para ali, estou por aqui, o sol está hoje, está valendo, o carro está lá na frente, feito uno vermelhinho ali, fazer aqui esse pequeno registro de terça-feira, 20, hoje é 25 de julho, final do mês, já está chegando, abraça aí meu amigo, matuta, resenha de São Miguel do Taipu, nosso amigo Cid, cadê aquele feijãozinho meu amigo, aquele estava bom demais, abraça aí, abraça aí a todas, abençoe, fazer aqui só esse registro de hoje, sair de Pilar era umas 10 horas, aí já vim para cá de manhã, aí voltei, agora vim de novo, quando sair daqui a gente pega a esposa de Panta e vai embora, mais ou menos uma hora a gente chega em casa, fazer aqui esse pequeno registro para vocês, aqui é estacionamento, barraca, lanche, almoço, aí aqui é o Poplar HO, reformando o bichão aí, nos abençoe a todos os canais aí, oficiais, aqui eu gosto, aqui é um hobby, meu canal é um hobby, gosto de postar os vídeos, passei mais de mês sem postar, né, em breve aí estou fazendo vídeos para vocês, né, vídeo do dia a dia mesmo, do continente, né, porque vídeo bom é o canal de Cid aí, Matudo da Resenha, amiga Fátima aí, e os demais, né, é vários nomes aí que no momento a gente se esquece, mas em breve eu vou fazer uma lista aí, vou mandar abraço para todo mundo, Deus abençoe, e até daqui a pouco, vou chegar aqui no funcionário, já vamos embora, aqui é um prédiozinho, apartamento do governo, vamos ver, como é aquele prédio ali, vamos agora aguardar o pessoal, o carro está aqui, vamos embora, fazer aqui o funcionário 2, deixa aqui meu abraço a todos, e até a paz, se Deus quiser, pessoal,